E aí, gente, tudo bem? Natália Passos aqui, hoje eu vou dar uma dica de vocabulário pra vocês. Muita gente sabe que a gente tem a tradução do nosso verbo to spend como o verbo gastar. Esse é o mais comum, normalmente ele aparece junto com a palavra money, gastar dinheiro. Porém, quando eu falo eu passei o final de semana com os meus avós, eu passei as férias na praia, quando eu falo esse tipo de frase em inglês, eu não digo I passed com o verbo passar mesmo, passed não seria nesse sentido. Quando eu digo que eu passei os dias em determinado lugar, eu vou sempre colocar com o verbo spend, no sentido de que eu gastei aqueles dias, eu passei aqueles dias, mas eu vou usar com o verbo spend. Olha só esses exemplos, olhem só esses exemplos. I spent a lot of money on my trip. Eu gastei muito dinheiro na minha viagem. Então, spent, usando lá com a palavrinha money. Cuidado bem a pronúncia, gente. É money, não é money. É money, money. Segundo exemplo. She spends money a lot. Ela gasta muito dinheiro. Tô usando então no sentido de gastar. Agora, nos nossos próximos exemplos, a gente vai ver no sentido de passar, gastar tempo, digamos assim. Where did you spend your last vacation? Where did you spend your last vacation? Onde você passou suas últimas férias? Então, eu tô usando spend aqui, mas eu tô usando ele no sentido de passar tempo. I spent the weekend on the farm. I spent the weekend on the farm. Eu passei o final de semana na fazenda. Eu também tô usando o verbo spend aqui no passado, né? Spent. Mas eu não vou usar o verbo to pass, que às vezes o pessoal tá saindo da conversação. Tô conversando e larguei o pass no sentido de falar que eu passei determinado tempo. Se tiverem qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Tchau, tchau. 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 Tchau.